O Senhor, não há Deus tão grande Como nosso Deus, mais uma vez Não há Deus maior, não há Deus melhor Não há Deus tão grande Como nosso Deus Criou os céus, criou a terra Criou o sol e as estrelas O rei me fez Tudo pior Para o seu louvor Para o seu, para o seu, para o seu louvor Todos começam dando glória, 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 glória a Deus Glória, 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 glória a Deus Glorioso Deus, maravilhoso e a terra do Pai Neste momento, Pai querido, Pai amado de oração Eu vim falar ao meu Deus diante da sua presença Primeiramente ao meu Pai te dar-se, Senhor Perdão, meu Deus, obrigada a minha espalha Com palavras, obras e pensamentos Estamos aqui, meu Pai, nesta noite Para te adorar, meu Pai Estamos aqui, Senhor Para te glorificar, te assaltar E bem-vindo, meu Pai, o teu santo nome E o Senhor regalha nesta noite, meu Pai Olhar para cada um de nós, Senhor Com o meu olhar de misericórdia Recebendo as tuas mãos cantas As tuas mãos poderosas Sobre a nossa vida, sobre o nosso lado Sobre a nossa família Jesus querido, Jesus maravilhoso Ah, meu Deus, é o procedimento Já cante com a Pai O Senhor é o meu pastor E nada faltará É verdade, Senhor da glória É verdade, Jesus querido E nós já sabemos, a Pai O Senhor é o nosso pastor E nada vai assaltar Joga por terra, meu Pai Nesta noite A punha de amor Vai queimando, meu Pai Esses demônios Que têm se levantado Guarda de mulher Contra esse lado Contra essa família Contra esse casal Vai queimando, meu Pai Jogando por terra Pelo poder do teu sangue Pelo poder do meu homem Vai queimando Toda a rejeição do inferno Vai jogando por terra, meu Pai Quem é a gente da vitória Vai queimando, meu Pai Para que meu som A Pai Venha ser doificado Essa pessoa, meu Pai É primeiro que eu preste as portas Nesta noite É que ela manda a ti, meu Pai Pedindo a ti Uma vez Só um milagre Uma resposta Que o Senhor tem, meu Pai Nesta noite A terra para a tua graça O meu poder A noção A pessoa, meu Pai Visita Os teus filais Só um milagre Aquela pessoa Que se encontra Camada No ex-determinado É que não manda Nossas mãos O Senhor Vai sarando Vai transformando Abençoe Meu Pai querido Jesus maravilhoso Abençoe Aquela pessoa Que se encontra Em casa Eu tô pagando Meu Pai Na pericência É que não manda Nossas mãos Eu falo A cara As filhas Suada Não tem Esquilha De teus mal Acedê Acedê Um vaso de honra Meu Pai Na tua presença Meu Deus Meu Pai Abençoe Meu Pai Os moradores Deste Pai A presença Desta igreja Abençoe Meu Pai querido Papai amado Meu Deus Perito Deste Pai De uma filha Que se encontra Desemprejado Deste Pai Meu Pai Para a minha porta Do bom ano Do bom salário Abre as portas Meu Pai Parece Pai De uma filha Abre as portas Parece jovem Parece a mãe Meu Pai Abre as portas Rependa E chora O Moterra O Moterra O Moterra O Moterra O Moterra Abre as portas Para o meu fogo Não prosperar Para o meu fogo Não receber Mas a tua palavra Diz-se ao Pai Antes de provar Esse dia O Senhor é Que ninguém aqui possa Pode ser escapado O Moterra 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 Meu Deus E meu Pai Toma Na Tua Mão Senhor Da Glória Os nossos Vizinhos Os nossos parentes Toma Na Tua Mão São 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 Vem a falar conosco, papai, através da Tua Palavra, a Tua Palavra, reba e rindo para a nossa alma, cruza e rinda, meu Pai, através da Tua Palavra, nessa noite, me confira, Senhor, a Tua bênção e a Tua vitória, confira mesmo, Senhor, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. E amém, Senhor Jesus, pode ressaltar o Senhor, alemão e a paz, que o Senhor, que o Senhor, que ele está no nosso meio, para nos abençoar, se você orou, convivente, creia na Tua vitória, nessa noite, creia na Tua bênção, creia no Teu milagre, Jesus, o dono dos milagres, está aqui, nessa noite, para nos abençoar, pode tomar os seus assentos, pode ficar à vontade, amém. Vamos louvar, engrandecer o nome do Senhor, glória e Deus, aleluia. Olhei para o céu e procurei o socorro, levantei as mãos e clamei por Ti, pois atormentado estou e não sei, mais a quem recorrer, mais a quem recorrer, mais a quem recorrer, olhei para o céu e procurei o socorro, levantei as mãos e clamei por Ti, pois atormentado estou e não sei, mais a quem recorrer, mais a quem recorrer, até quando irei sofrer, até quando irei chorar, sem solução, sem resposta e sem saída. Música 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 Manoel acendou Jesus Como o Senhor e o Salvador Ele vai A partir de hoje Ele vai começar a experimentar E tomar posse das bênçãos As coisas de Deus na vida dele Essa porta aqui todos os dias está aberta O dia que você quiser Vim para mim, você pode vir Venha aqui no dia Porque nós temos marca fora Nós somos duas O dia que você quiser, você pode vir Ou você quiser ir para as marca fora O importante é amistar o Senhor E ali, ele é o nosso pastor Os irmãos dão um abraço nele Que é vinda Glória a Deus, aleluia Pega o nome dele Pega o nome dele As irmãs Para nós estarmos dando para ele todos os dias Para Jesus fortalecer Ele da vitória Deixa eu fazer um oração Para você, Senhor meu Deus e meu Pai Olha aí meu Pai, meu Deus, nosso Senhor Pega o nosso porteiro Amém. Eu creio, Senhor, nesta bênção e nesta vitória Em nome de Jesus O Senhor, o Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor Vai ser o excesso Nós estamos muito mal Pode ir lá em casa, nós vamos conversar Nós vamos conversar Nós vamos morar E vai ser viva O Senhor, o Senhor que eu vim pra casa Você deseja vir comigo Amém Você pode vir Não é o final A oração da fé, meus irmãos Senhor, meu Deus, te importar Neste momento, Pai querido, Pai amado, já são os que vou A ação, meu Deus, que vamos a ti mais uma vez Para te agradecer A oração da fé, meu Deus, que vamos nos enfermos Que não cometido o pecado, seremos perdoados Abençoe, meu Deus, que eu perdoe Que faz os nossos pecados A todas as enfermidades Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade Nesta noite Obrigado, meu Deus, por esta alma, Senhor Recebida, meu Pai Ganha, meu Pai Que foi nos seus braços Nesta noite, meu Pai Abençoe ele, meu Deus, querido Nosso irmão Manuel E fortalecendo Em cada dia mais demais Toda a sua família Na cruzão Todo meu Pai Todos os irmãos Todas as irmãs Aqui presente Nesta noite Nesta noite Nas duas mãos De seu lado E a sua família Essas pessoas Nessas fotografias Espedida de oração Guarda o pobre com teu sangue Livra de todo mal E garante a vitória Para a glória do Pai Do Filho E do Espírito E do sangue de Deus Vamos despedir Bem alegresinho A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus E a paz do Senhor Jesus Que o Senhor Pensei a todos Amém Amém Amém